Projeto que concede reposição para servidores públicos é aprovado em sessão extraordinária. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores efetivos e comissionados foi aprovado por unanimidade durante sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Paranaíba, que foi realizada na manhã da última segunda-feira. Essa sessão foi solicitada pelo prefeito Michael Piroz para a apresentação desse projeto, além de outros projetos também do Executivo. A reposição é atualizada pelo índice do IPCA e IBGE no percentual de 10,42% extensivo aos aposentados e também pensionistas. A partir deste mês de janeiro, então, todos os servidores receberão a reposição em seus salários, conforme Lei Complementar Municipal de 9 de maio de 2011, que é o Estatuto do Servidor, que estabelece, então, o mês de janeiro como data base para a reposição inflacionária no vencimento dos servidores e também dos comissionados.